Ai meu Deus do céu, eu não acredito, eu tô grávida, ai meu Deus do céu, como que eu vou alimentar? Eu não tenho nem dinheiro pra mim, quanto menos pro meu bebê, que eu tenho que cuidar. Ai meu Deus do céu, não tá sendo nada fácil. Meu namorado também foi embora e me abandonou. Pra cuidar dessa criança, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar pedir esmola na rua, vai que eu consiga, né? Eu estou grávida e eu preciso de dinheiro, alguém me ajuda, por favor. Esmolinha, 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 moça, esmolinha. Ai meu Deus do céu, ninguém tá me ajudando, eu vou morrer de fome. Ai, deixa eu ver se nesse lixo tem alguma coisa. Ai meu Deus, aqui tem um sanduíche, deixa eu pegar. Ai nossa, esse sanduíche pelo menos está maravilhoso. Ai meu Deus do céu. Ai minha filhinha linda, maravilhosa. Tadinha de você, que pena que eu não vou conseguir ficar com você. Eu queria tanto cuidar de você, mas eu não tenho dinheiro. Ai meu Deus do céu, eu queria dar uma vida boa pra você, comida, carinho, muitas coisas, mas é melhor eu deixar você numa casa melhor do que a minha. Por causa que lá você vai se sentir bem e tomara, né? Olha, duas casas maravilhosas. Hum, elas são lindas. Mas eu vou colocar a minha filha aqui. Nossa, que barulho de choro de bebê é esse? Ai meu Deus. Calma, eu não acredito nisso. Ai misericórdia. Hum, só um bebezinho. Ai que fofinha. Parece ser uma menininha. Olha, eu vou levar você aqui pra casa e vou cuidar de você. Quem deve ter deixado? Não tem ninguém aqui. É, aparentemente não tem ninguém embaixo também. Você é tão bonitinha. Hum, qual nome será que eu posso te dar? Hum, Luana. Incrível. Hum, filho, o que você tá fazendo agora? Hum, eu tô mexendo no meu tablet, mãe. Por quê? Ah, é que eu queria perguntar se você já fez sua lição, filha. Ah, mãe, eu já fiz sim. Ah, então tá ótimo, filha. É, que tal eu pedir pra empregada fazer um bolo de chocolate? Ai, verdade, a gente não tem empregada. É, então eu vou lá fazer, tá bom, filha? É, tá bom, mãe. Vai lá. A mãe é melhor, meu Deus. Pronto, mãe. Estou prontíssima pra ir pra escola. Filha, você tá incrível. Incrível. Vai lá, filha. Sério, mãe? Sim, você tá linda. Eu, infelizmente, não vou poder te levar, porque você sabe muito o trabalho. É, o motorista me leva. Tá bom, filha. Vai lá, beijos. Beijo, mãe. Não vai esquecer de mim quando eu conhecer aquelas suas amiguinhas, hein? Tá bom, mãe. Não vai esquecer, não. Ai, motorista. Ainda bem que você não demorou, porque eu preciso chegar logo na escola, sabia? Ai, eu espero que eu consiga fazer muitos amigos nessa escola, porque aqui tem duas escolas, né? Então, obrigada, viu, motorista? Pode me deixar aqui mesmo. Tchau, tchau. Olha, essa escola é muito bonita. O que tem que fazer aqui? Anotar? É, ok, né? Pronto, anotei. Hum, que chique. Deixa eu ver qual sala que eu sou. Ok. Cheguei. Ah, tá bom. Agora é aula de inglês. Ai, nossa, ainda bem que acabou a aula. Hum, hoje até que foi de boa. Porque não teve tanta coisa, então foi muito de boa. Pronto. Ah, o motorista já tá ali. Que ótimo. Obrigada, viu, motorista? Ai, que bom. Cheguei. Mãe. Oi, filha. É, mãe, foi muito legal hoje. Eu já fiz amizades. Ai, que bom. Ó, você não vai esquecer de mim, tá bom? Claro, mãe. Como posso esquecer? Primeiro que eu te vejo todo dia. Segundo que você é minha mãe, né? Mãe, eu vou subir pro meu quarto, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Ai, pronto. Nossa, eu tô muito cansada. Ai, eu já fui um dia bem cansativo, meu Deus. Ai, nossa, meu Deus. Eu tenho que contratar uma empregada. Tá sendo muito corrido. E a minha filha também. Agora ela tá na escola. Vai ser um pouco mais complicado. Eu tô pensando em contratar uma faxineira. Eu já tava pensando há um tempinho, mas agora eu tenho certeza de contratar. Porque, pelo menos assim, a minha filha descansa mais e a faxineira vai ajudar bastante. Tanto, deixa eu arrumar a minha cama. Filha. Oi, mãe. Tô aqui. Não, eu errei. Então, filha, eu tava pensando em contratar uma empregada. O que você acha? Ah, eu acho ótimo, mãe. Então tá ótimo. Olha, vamos lá jantar ou você já vai dormir? Ai, mãe, acho que eu já vou dormir. Eu tô muito cansada. Boa noite, tá bom? Boa noite, mãe. Olha, vai ser até melhor se eu tiver uma faxineira. Vai ser tipo uma empregada, basicamente. Porque aí é bom que ela vai poder cuidar da casa, fazer a comida. Minha mãe pode pagar até um pouquinho mais pra ela. Mas eu não vou dormir. Ai, meu Deus do céu, eu consigo um emprego. Vai ser bem perto da minha filha. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Dá pra me ver como que ela tá, se ela tá saindo bem lá. Ah, deve ter chegado. Nossa, é verdade. Mas já o filho eu tenho que ir, tá bom? Tá bom. É, oi. Você deve ser a Cariele, né? Sim, sou eu. A sua casa é muito bonita, viu? Ai, muito obrigada. Olha, é aquele ali, ó. É minha filha Luana. Fala oi, Lu. Oi. Ai, Luana, você é muito linda. Obrigada. Olha, como eu já te expliquei antes tudo o que eu tinha que fazer. Então tá ótimo. Qualquer dúvida, é só perguntar pra Luana. Mas agora eu preciso ir, porque... Eu tô atrasada. Tchau, tá bom. Tchau, mãe. Licença. Entra aí. Como o seu nome é Cariele, né? Sim, Cariele. Minha Luana. Luana. Muito prazer. Aqui é a nossa casa. Ai, sim. Muito linda. Luana, você é muito linda também. É, muito obrigada. Eu já vou começar, tá bom? Tá bom. Não quer que eu te apresente a casa? Não, não precisa. Olha, eu vou conhecendo o Limpano, tá bom? Olha, se você quiser prestar seu quartinho... Tá bom, meu quarto fica lá em cima. Seu quarto fica lá em cima? Aham. Então tá bom, então. Tô subindo aqui. Vou limpar a primeira aqui em cima. Tá bom. Ela parece ser muito legal. Ai, a minha filha. Ai, meu Deus. Ela tá tão linda. Ai, esse aqui deve ser o quartinho dela. Ai, tá tão linda. Olha. Ai, nossa. Ai, tô tão feliz que eu tô aqui junto com ela. Luana, mas deixa eu limpar. Pronto. Terminei de limpar lá em cima. É, Luana, você vai querer alguma coisa? É... Hum... Eu vou querer um suco de abacaxi, por favor. Ah, tá. Tá bom, então. Hum... Obrigada. De nada. Toma aqui, Luana. Obrigada. De nada. Hum... Hum... Tá muito bom, viu? Que bom. Agora eu vou limpar aqui embaixo, tá bom? É, tá bom. Hum, que delícia. Deixa eu continuar me vendo. Ai, deixa eu limpar aqui os pós. Mas, Luana, me fala mais a sua vida, minha querida. É, como assim? Ai, você deve ser muito legal, né? É. Ainda bem, né, que eu expresso seu legal. Hum, sim, você é. Obrigada. De nada. Você também é muito legal. Eu achei que... Eu achei que você, faxineira, eu achei que você ia ser uma pessoa mais séria. Não. Que só limpava. Não. Falava só o que tinha que limpar e pronto. Ah, tá. Mas, não, eu só queria saber mesmo que você parece ser muito legal, né, Luana? Hum, hum. Divertida, alegre. Sim, muito obrigada. Você também. Você é muito simpática, muito legal. Eu gostei muito de você. Ah, também gostei de você. Que bom, né? Sim. É, mas agora eu vou lá pra cima fazer a menção. Tá bom, tá bom. Ai, eu não entendo nada dessa matéria. Será que a Carielle sabe dessa matéria aqui? É, Carielle? Oi. É, você poderia me ajudar aqui nessa lição? Sim, claro. Vamos lá. Ó, eu não tô entendendo. Vem aqui, por favor. Se não for pra, tipo... Ah, tá. Tá bom, peraí. Tô aqui embaixo. Ah, tá. Se não for atrapalhar você. Não, deixa eu ver. Vai no seu trabalho. Hum, isso aí é muito fácil. Olha, eu vou te explicar certinho como que faz. Ah, agora é só você colocar isso aí. Ah. E pronto. Ok. Nossa. Nossa, que fácil. Olha, minha professora ensinou tanto. É uma aula. Ela ficou me explicando, não entendi. Você com dois, três minutos, já entendi. Nossa. Que bom, hein? Sim. Nossa, mas você acha que você era muito boa na escola, né? Ai, você acha? Sim. Ai, eu também achava. Todos os professores acham que eu sou muito boa, viu? Nossa, eu era muito boa na escola, você acredita? Sério? Sim. Eu tirava em dez matemática. Algumas vezes eu tirava cinco. Mas logo eu saí bem cedo da escola. Por que você saiu cedo, assim, da escola? Ai, mas, minha querida, depois nós conversa, tá? Agora eu vou limpar. Ok. Que estranho. Prontinho. Esse aí. Ai, que delícia. Que cheiro maravilhoso. Sério, Cariele. Gostou? Perfeito. Cheguei. Oi, mãe. Ainda aí, você chegou. Que cheiro maravilhoso é esse? É, foi a Cariele que fez essa comida. Eu preciso pra você também, viu, minha querida? Hum, eu tô querendo, hein? Olha, mas eu já vou precisar em ir, tá bom? É, tá bom. Tchau, Cariele. Tchau, tchau, Luana. Tchau, até amanhã. Tchau, até. Ai, filha, eu tô exausta. Mãe, você não vai comer, não? Eu não tenho certeza, não, filha. Eu quero deitar na minha cama e dormir. Acho que eu já tô dormindo. Ó, filha, boa noite, tá bom? Uhum. Eu acho que você teve aula? Não. Ah, então tá ótimo. Amanhã você tem? Sim. Mãe, eu esqueci de te falar. Eu gostei muito dela. Ela é muito legal, sério. Ai, filha, que bom que você gostou dela. Uhum, sim. Eu já tô indo. Tá bom, mãe. Boa noite. Eu acho que a minha mãe não vai dormir agora. Acho que ela vai tirar só um cochilo, porque acabou de anoitecer, né? É, filha, acorda, senão você vai se atrasar pra escola. Hum, mãe, mas ainda é muito cedo, né? É só meio-dia. Oi, filha. Você não quer ir pra escola? Não. Não. Ah, mãe, é porque... Nossa, meu Deus, eu tô muito cansada, sério. Ai, filha, por que você não me disse isso antes? Não. Mãe, eu vou te explicar o que eu tenho. Eu tô com ânsia, minha cabeça está doendo. Eu tô... Toda hora que eu tento levantar, me dá tontura. Eu acho que eu não quero ir pra escola hoje. É, filha, é melhor você descansar, tá bom? É, pode ficar em casa. Eu vou ficar em casa também. Não, mãe, pode ir. Verdade, filha, eu tô realmente precisando. Ah, que tem a faxineira, ela cuida de mim. Verdade, filha, eu já tô indo. Em 10 minutos ela chega, tá bom? Ai, tá bom. Que tolinha que minha mãe é. Meu Deus. Oi. Ah, oi, Cariele. Oi, tudo bem, meu anjinho? Tudo, cadê você? Ai, tô aqui, ó. Posso entrar? Pode. Oi, tudo bem? Oi, minha querida. Como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Ai, tô bem também. Você precisa ir pra escola hoje? Não, eu não vou pra escola hoje, não. Minha mãe deixou eu faltar. Ah, tá, beleza. Eu já vou arrumar aqui embaixo, vou limpar, tá bom? É, Cariele, você pode fazer um... Um milkshake, por favor? Milkshake, tá bom. Já vou começar agora. Tá bom. Ai, depois você faz aquele suco de abacaxi, porque, meu Deus do céu, que maravilha. Ai, aquela comida, por favor, faz de novo. Ah, sério? Você gosta? Eu amei. Ai, nossa, fico muito feliz que você gostou da minha comida, viu? Nossa, meu Deus, que maravilha. Sim. Sério, acho que você deveria trabalhar no Masterchef. Ai, nossa, não precisa exagerar, né? Também. Porque, sério, nossa... Minha mãe faz uma comida... A comida da minha mãe é boa, só que que nem a sua não tem como. Ai, meu Deus, fico muito feliz, viu, minha querida? Ó, já tá esquentando a comidinha. Tá bom. Tá bom. Hoje eu vou ser bem produtiva. Vou na piscina, vou me cuidar. Então tá bom. Tenho que dar uma estudada. Hum, sim, porque hoje você faltou, né? Sim. Mas minha mãe deixou faltar de boa. Hum... Não sei qual foi o motivo, não sei, mas ela deixou faltar. Pelo menos ela deixou, né? É, sim. Porque eu não tava faltando nem um dia. Ai, nossa. Pelo menos um dia eu tinha que faltar, né? É, pelo menos um dia. Esquentou. Olha, deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui agora. Esse é outro tipo de comida? Sim. Tomara que você goste, viu? Nossa. Fico muito feliz se você gostar, tá bom? Que maravilha, é claro que eu gosto. Ah, então tá, então. Fico feliz, viu? Olha esse cheirinho. Ai, meu Deus, eu vou comer? Vou comer. Então, experimenta aí pra me ver como tá. Nossa, que delícia! Principalmente essa carne maravilhosa. Meu Deus, eu vou em restaurantes, né? Que minha mãe me leva. Só que, meu Deus, sério, eu acho que você... Se você tivesse pedido um currículo lá nesse restaurante, você com certeza ia ser aceita, ia conseguir um trabalho lá. Ai, nossa, mas eu fico muito feliz, viu, meu anjo? Sim. Tá bom, mas agora eu já vou começar, tá? Tá bom. Nossa, que maravilha. Eu vou lá pra piscina, Carielle. Tá bom, meu anjo, vai lá, se divirta. Tá bom. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver onde que é aqui, ó, pra ligar a piscina. Ai, que maravilha, meu Deus do céu, que água perfeita. E hoje tá muito quente. Nossa, você é uma nadadora mesmo, hein? Sim. É, eu participei de... Já participei de natação e desde pequena minha mãe já me colocou assim pra aprender. Dei a nadar. Ai, nossa, parabéns, hein? E você? Tem filhos? Vou continuar lá limpando, viu? Eu só vim aqui pra ver se tava tudo bem mesmo. Será que eu falei alguma coisa de errado? Eu só perguntei se ela tinha filhos. Que estranho. Acho que não era pra eu ter perguntado isso. Mas deixa eu continuar aproveitando, né? É, Cariele? Oi, meu anjo. Pronto, eu já brinquei um pouco lá. Sério? Ai, que bom, viu? Sim. É, Cariele, me desculpa se eu falei alguma coisa que te deixou mal. Ela não falou não, minha querida. Mas, Gina, você pensou errado. É porque eu perguntei se você tinha filhos e você ficou meio estranha. Ai, não, esse é o meu jeito, sabe? Mas não aconteceu nada. Pode ficar tranquila. Que bom. É, agora eu vou tomar um banho, tá bom? Tá bom. Eu vou tirar esse cloro que tá em mim. Tá bom. Se eu pudesse, eu falava a verdade pra ela. Mas eu tenho certeza que ela não me perdoaria. Mas deixa eu continuar aqui. Tchau, Cariele. Tchau, meu anjo. Ai, minha mãe chegou. Oi, mãe. Oi, filha. Nossa, mãe, hoje foi muito legal. Por que, filha? Nossa, mãe, a Cariele é muito engraçada. Ela é muito legalzinha. E também ela faz a melhor comida. Desculpa, mas ela faz umas comidas melhor do que dos restaurantes que a gente vai, sério. Você acertou em ter contratado a melhor cozinheira e a melhor faxineira do mundo. Ah, que legal. É, filha, olha, se eu fosse você, eu não daria tanta confiança pra ela, não. Eu acabei de contratar ela. Ela é só uma faxineira. Você não conhece a vida dela. Não, mãe, mas não precisa conhecer a vida de uma pessoa já pra saber como ela é. Se você conversa, você já percebe como a pessoa vai ser com você, como ela vai te tratar. E ela é muito legalzinha, mãe. Se você, pelo menos, ficasse um dia com ela, você ia ver como ela é legal. É, tá bom, tá bom, filha. Você não tava mal, não? Tava, mas depois que ela me deu um remédio maravilhoso, eu melhorei. Ah, vai lá dormir. Tá bom. É, só não fica muito de papinho com aquela mulher, por favor. Tá. Ah, é porque minha mãe ainda não conversou direito com ela. Porque minha mãe trabalha muito, né, também. Eu entendo. Mas se ela, pelo menos, ficar assim um dia conversando com a Carielle, ela ia ver como ela é muito legal. Nem acredito. Eu contratei aquela faxineira Carielle pra ela limpar a casa e cuidar da minha filha. Não pra ela ficar brincando de papinho. Ai, meu Deus. Eu contratei uma faxineira, não uma babá. É, se ela continuar assim, eu vou mandar ela embora. Mãe, a Carielle já chegou. Tá bom, eu já tô indo pro trabalho. Oi. E lembra do que eu disse, né, pra ficar de papinho com ela. Ah, tá. Oi, tudo bem? Oi. É, faz o meu suco, por favor. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Agora, trate de fazer meu suco. Ah, tá, beleza. Pode deixar. Aqui, meu anjo. Tá bom? É, dá pra melhorar. É, ah, tá, entendi. Então eu já tô indo, viu? Ai, meu Deus do céu. O que será que aconteceu? Ai, meu Deus. O que será que ela tem? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Aqui, minha querida. Nossa, que maravilha. Daí, vai. Tá bom. Obrigada. De nada. Deixa eu ver. É, dá pro gasto. Ô, ô, faxineira. Olha aqui, você não limpou essa mesa. Ah, tá, eu vou limpar. Ah, tá, eu vou limpar. Mas, Luana, o que que aconteceu? Nada. Pode falar pra mim? Pode falar. Tá, eu vou falar. Minha mãe, ela não quer que eu fale com você. Como assim? Ela não quer que eu fale? Sim, ela não quer. É, não sei o porquê, mas ela falou que não quer que a gente vire amigas. E que você é só uma faxineira, nada além mais do que isso, entendeu? E você é muito legal, você é tipo uma amiga pra mim. Sim. E por isso que ela, por isso que eu tô sendo assim, ignorante com você, chata, não tô mais sendo legal como antes. Mas por que que ela é assim? Eu, sinceramente, não sei. Oi, filha. Cheguei. Oi, mãe. Oi. Eu poderia conversar com a senhora? É, pode. É, então, por que que você não tá deixando eu conversar com a sua filha, não tá deixando eu brincar com ela, fazer várias coisas, sabe? Eu queria entender. É meio óbvio, porque você só é uma faxineira, uma empregada. Se fosse pra ficar de papinho conversando com a minha filha, eu contrataria uma babá. Queria saber, cuidar e educar dela. Ah, entendi. Mas é por causa que realmente eu gosto bastante da sua filha, eu gosto de conversar com ela. Ela é muito legal. É mesmo? Então, vamos fazer assim. Você está demitida. Vai embora. O quê? Não, mãe, não faz isso com ela. Não, por favor. Eu preciso do emprego. Por favor, não faz isso comigo. Agora. Não. Tá bom. Vou mandar a real. Vou falar a verdade. É. É. Verdade. A Luana é a minha filha. O quê? Sim. Como assim? Ô, mãe. É por causa que... A sua mãe não sabe de nada. É por causa que quando você era bebezinha de cola ainda, eu tive que deixar você aqui na porta da sua casa, sabe? Por causa que eu não tinha condições. Você me abandonou, você quer dizer, não é mesmo? Sim. É por causa que eu não tinha condições. Sai da minha casa. Tá bom. Eu não acredito. Mãe, por que você não me falou que eu não era a sua filha de verdade? É. Filha, desculpa. Por favor. Eu só... Por isso que a gente não tem essa mesma cor de cabelo e você sempre falava que é porque eu puxei meu pai e nunca sequer me mostrava uma foto dele. Filha, por favor, me desculpa. Eu não queria fazer isso. É o melhor pra você. Não, tudo bem, mãe. Mas eu não quero olhar na cara dela. É, tá bom, filha. Mas você tem certeza, né? Que tá fazendo certo. Sim, eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Eu já sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Mais um dia. Daqui a pouco eu tenho que tomar meu banho, para ir para a escola. É. Mãe? É. O que você tá fazendo aqui? Mãe, o que ela tá fazendo aqui? É só conversar com ela, filha. É o melhor. O que foi? O que você quer aqui? Dona, eu sei que eu deixei você magoada, porque eu abandonei vocês. Você, mas é por causa que minha filha... É por causa que sua mãe não tinha condições. A sua mãe, ela mora... Eu moro num barraquinho, entendeu, minha filha? Você tem que entender que quando você era bem bebezinha mesmo, não tinha o que dar pra você, entendeu? Você ia passar fome. Uma coisa... Hum? Por que quando você veio pra cá, você já não me falou isso? Por que você preferiu esconder? Porque eu tinha medo de te magoar. Eu não sabia que isso ia acontecer. Sempre com essas histórias. Então, eu ia chegar um dia... Realmente... Eu ia chegar um dia, realmente falar pra você. Quando tivesse um dia bem legal, sabe? Não naquele dia lá, porque... Aquele dia lá, entendeu? Me dá um motivo de perdoar você. Não tem motivo, minha filha. Eu só quero que você volte a falar comigo. Seja minha filha. Por favor, filha. Por favor. Mas... Você tem que entender também que você era muito bebê e não tinha o que comer. Entendeu? Eu já não tinha pra mim pra comer. Imagina... E cadê meu pai? Seu pai me abandonou. Ele foi pra bem... Bem longe. Ah... Então, eu fiquei sozinha. Fui tentar arrumar um trabalho. Não conseguia. Aí... Eu não consegui trabalho. Então, tive que deixar você numa casa aqui. Aí, eu consegui um trabalho. Que foi aqui, né? Ficar perto de você. Ter acesso a você. Conversar. Sempre queria ver como que era você. Como que você tava. E eu consegui. Mas... Eu sei que você não vai me perdoar. Mas só tô vindo aqui mesmo pra ver. Mãe, para. Eu te perdoo. Sério? Sim. É... Eu nunca imaginei que eu fosse adotada. Porque minha mãe, adotiva, nunca me falou. Mas... Agora, eu tô feliz em saber. Sim. E eu te perdoo, tá bom? Você me perdoa? Então, me dá um abraço. Ai, mãe. Olha, pelo visto, tá tudo melhor, né? Sim. É que melhorou. É... Então... É... Eu tava pensando e... Pra você não morar mais no barraquinho... Eu comprar uma casa pra você. Mentira! Você vai fazer isso mesmo? Sim. Mãe, o que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Que bom. Então, vamos lá? Ai, meu Deus. Vamos? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Deixa eu perceber. Deixa eu gostar de nossos vídeos. Então, foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijos.